Música Hoje eu vou voltar de madrugada Seguir ela vai brigar com mim Hoje o meu astral não tá com nada Correndo e cerveja com seus amigos Ela não tem culpa dos meus bebês Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me veja Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade Alguém que me deixa dividido A outra diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom amante Se eu pudesse ficar com as tuas Estaria nesse embaiasco Vou ter que fazer só uma fé Porque não acho sério o que eu faço Tá insistindo aqui pra tocar junto nesse evento Viu? Música Música E estão lá na lenda, na lenda vai cair. Vamos ver agora. Ai, na lenda não precisa não. E estão no quarto danço só pra liberdade. O dia da ocisa aprontou o fim. Foi questão, então vai derrubar. Mas ela já pagou consigo E sofreu de maridão Esta é a docisa A mulher que não tem coração Viu de rir da roupa Só pra deixar ela me deixar na pão Mas esta é a docisa A mulher que não tem coração E contou um bate-chip na cabeça Hoje, meu irmão Bebendo um litrão A mãe dá na mente Não presta não E está com a mãe E está com a mãe E aí, galera